Olá! Sabe quem eu sou? Ah não, isso é pombo. Tá bom, eu sou uma coruja. É, mas a ideia não era coruja. Mas já que eu virei uma coruja, eu também posso ser um grande circo! Oi, galera! Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor! Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor! E o palhaço que é... Ladrão de mulher! Olha, a Dona Coruja quer falar com vocês. Sabem como eu nasci? Ai, Dona Coruja, deixa que eu conto, deixa que eu conto. Eu vou contar, ou melhor, a minha criadora vai mostrar! Vocês não vão acreditar! Tchau! Voltei! Olá, pessoal! Nós estamos aqui, nós vamos mostrar para vocês, né? Vocês querem saber como nasceu esse bonequinho, esse palhacinho e o grande circo? Que está muito fácil de saber, né? Que está muito simples. Eu preciso desse material aqui, e esse material aqui é disso aqui, eu preciso um pouco, e simplesmente uma caixinha de leite, que você está vendo aqui, uma caixinha de leite cortada ao meio, igual essa aqui. Muito simples. Só que o importante é que tem esse buraco aqui, né? Que é para enfiar, nós vamos colocar isso aqui, ó. No meio, ó. Isso aqui forma o nosso palhacinho, ó. É o grande circo. Então, as pessoas precisam de um pouco desse cabelo aqui, o cabelo do Neymar. E aí, tudo assim, material reciclável. Então, tá isso aqui, ó. Muito simples, ó. E as crianças se distraem muito, né? Com isso aqui, né? Muito simples, né? Um brinquedo simples, barato, né? E as crianças se distraem. E as crianças, qualquer coisinha, distraem elas, né? E aí, então, aí está. Só se usar. Temos essa aqui, ó. Essa é uma meia. Você pode vestir aqui nela. Vestir essa meia aqui, ó. Essa é uma touca. Ó, uma touca. Aqui já está a touca do nosso palhaço, né? E agora aqui, só você pôr o enchimento aqui dentro, ó. Encher, botar esse negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. Pegar um pouco desse cabelo aqui e colocar aqui. Aí já está a nossa coruja. Botar os olhinhos. Tudo coisinha simples reciclável. Aí já está o nosso palhacinho, nosso grande circo. E nós precisamos também, uma roupinha assim, ó. Pra vestir nela aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Tá vendo, pessoal? Tá pronto esse material que também é pra cobrir o rosto da nossa coruja aqui, ó. Né? Pra ficar parecendo uma pele. Então é isso aí, pessoal. Ó, não é simples? Muito simples aqui, ó. E as criançadas distraem muito, né? Ó, que legal. Então é isso aí, pessoal. Até breve. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa. Tô aqui pra mostrar pra vocês como que faz brinquedos com material reciclado. E a gente vai aprender hoje a fazer esse cachorrinho com rolinhos de papel higiênico. Primeiramente, eu vou mostrar os materiais que a gente vai usar. São materiais bem simples, que a gente tem em casa. Se tiver que comprar, é uma coisinha ou outra. Mas é brinquedos bem pedagógicos e didáticos, que dá pra ser feito com a criança. Não dá pra criança fazer sozinho, porque usa tesoura, cola quente, mas um adulto fazendo junto, um professor fazendo junto. É bem interessante, porque isso aguça a criatividade da criança. Então vamos lá. A gente vai precisar de tampinha de leite, tá? Eu usei quatro tampinhas. Pra fazer o furinho da tampinha, eu usei a ponta da tesoura. Por isso que não pode ter a criança fazer, tem que ser um adulto. Eu usei a tampa, mas pode ser também uma chavinha de fenda pra furar. Você vai precisar de quatro. Vai precisar de EVA, o mais fininho, a gramatura mais fininha que você encontrar. Acho que talvez é isso que você vai precisar comprar. Uma canetinha. Peguei uma cor que eu tinha em casa, marrom. Mas pode ser preta, vermelha a cor que você tiver. Pra esse cachorrinho, a gente vai usar um rolinho de papel higiênico e meio. Tá? Uma tesoura. Uma colinha quente. E um palitinho de churrasco que você vai precisar pra fazer. E agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Primeiramente a gente vai pegar o EVA. Você escolhe a cor, tá? Do cachorrinho. Eu vou fazer agora amarelo. Porque como eu já fiz o verde, eu vou fazer o amarelo. Então você vai medir direitinho. Eu já deixei mais ou menos medido. Pra facilitar. Mas aí você mede no rolinho. Junta as duas pontinhas e corta o EVA na medida. Tá? Esse aqui ainda tá um pouquinho fora. E eu vou aparar as bordinhas. O EVA é bem facinho de cortar. Já deu certinho. Tá? Aí agora a gente pega a cola quente. Passa de um lado. Legal deixar um papelão pra não sujar a toalha na casa. Não fazer bagunça pra não estragar o móvel. Cuidado que a cola quente pra não queimar a mão. Esse cachorrinho que a gente vai fazer, ele é bem legal porque também dá pra fazer marionete. Então dá pra usar pra fazer fantoche. Pra trabalhar com a criança de diversas formas. Tanto brinquedo como também fazer teatro com a criança. O corpo do cachorro tá pronto. Agora a gente vai fazer. Pra colocar. Vamos fazer as perninhas. Você vai pegar um pedaço de barbante. Eu medi mais ou menos... Uns 10 centímetros. Mas aí você vai acertando conforme você coloca no... No corpinho. Aqui ó, na onde liga os dois pedaços do EVA, você dá um espacinho mais ou menos aqui assim. E fura. Com palito de churrasco. Dá mais ou menos uns 2 centímetros do meio. Depois você mede também mais uns 2 centímetros. E fura também. Que é o espaço de uma perninha pra outra. Furou. Só passar o barbantezinho. Ó, o palito de churrasco vai ajudar porque... Por causa do... O rolinho do papel higiênico que é um pouco duro. Pode tapar. Passou. Aqui vai ser as perninhas dele. Agora, as tampinhas serão os pezinhos. É aonde você vai... Ver a altura. Medir pra ver se a altura vai tá certinho, tá? Mas aí você vai ter que ajustar. Conforme você vai colocar a outra perna também. Se precisar, dá um ajuste. Pra ficar numa altura boa. Duas. A gente faz do outro lado do corpinho a mesma coisa. Fura um. Fura o outro. Coloca o palito de churrasco, ele ajuda. Tem várias formas de fazer um cachorrinho. Essa é uma forma que dá pra você... De um brinquedo virar um fantoche. Por isso que eu queria compartilhar com vocês esse tipo de cachorrinho. É um pouquinho mais trabalhoso que os outros. Mas você pode fazer dois brinquedos em um. Bem legal. Porque a criança enjoa fácil de brinquedo. Então, uma hora você dá um cachorrinho. Depois você muda. E transforma num fantoche. Peraí que eu esqueci de colocar aqui. Vamos pôr. Esse perninho aqui tá um pouquinho maior. Eu vou ajustar e a gente corta com a tesoura. É uma forma de criar criativa também pra passar essa quarentena. Com toda essa pandemia, as coisas ficaram um pouco difíceis pra comprar coisas novas, né? Tá sempre inovando com as crianças. E é uma forma de não gastar tanto... De não gastar. Uma forma econômica e divertida. O corpo do cachorro está pronto. Agora a gente vai fazer a cabeça. Você pega um pedaço de EVA, mede e corta. Eu também já medi, que eu vou fazer um amarelinho. Já deixei medidinho. Pra ir um pouquinho mais rápido. Você passa a cola. Assim, como tem cola quente, tesoura, são coisas que pra criança manusear é complicado. Mas ela pode participar desse processo de outras formas. Você, o adulto, fazer ou o professor fazer envolvendo a criança nessa atividade. Pegando, pedindo pra ela fazer outras coisas. Como, por exemplo, desenhar a boquinha do cachorro. Tem outras formas dela participar do processo. E agora a gente vai cortar a língua. Você pega um pedaço de EVA. Corta aqui. Blondinho. Aí, é só você moldar. Temos uma língua. Deixa eu pôr a boquinha aqui. E colar o corpinho na cabeça. Esse fundo você cola aqui. Temos um cachorro semi-pronto. Como que a gente vai fazer o nariz do cachorro? Você vai pegar um pedaço de EVA. Uma forma bem legal que eu aprendi. Um pedaço de EVA e você vai fazer um coração. O nariz, o focinho do cachorro vai ser um coração invertido. Tá vendo? Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. É um pedaço qualquer. Você junta o EVA. E corta um coração assim. Você molda ele no formato de um coração. E virou um coração. E aí, você vai fazer o focinho dele. Só que eu vou usar o branco. Mas é uma forma fácil e fica bonitinho. Tá? Aí, aqui nós vamos desenhar. Você vai fazer um triângulo invertido aqui no focinho. Ó. Aqui, câmera. Faz com a canetinha mesmo. Você faz um triângulo invertido. Fez o focinho do cachorro. Aí, com a canetinha, você faz as pintinhas que é pra aparecer o espelhinho do cachorro. E aqui, você passa a cola quente. Põe. Assim. Medadinho. E agora, a gente vai fazer os olhinhos. Os olhinhos eu vou cortar aqui. Vou fazer duas bolinhas. Um EVA preto. Ou de outra cor que você quiser. E aí 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 E a gente tem um cachorro amarelo. Dá uma abaixadinha no focinho dele. E é isso pessoal, a gente ainda pode colocar um barbante aqui no corpinho dele na cabeça e amarrar esse barbante nesse palito de churrasco e ele vira uma marionete. Oi gente, vamos continuar o nosso vídeo. A gente fez primeiramente o cachorrinho com material reciclável, um brinquedo bem facinho. E agora vocês viram que eu modifiquei um pouquinho a mesa, mas também vamos fazer um outro brinquedo com material reciclável. A gente vai usar rolinho de papel toalha e de papel higiênico. E a gente vai fazer esse binóculo. Ele é bem fácil, super divertido, a criançada adora, bem didático. E vamos lá, vou mostrar o passo a passo pra vocês. A gente vai precisar de EVA. Aqui tem várias cores porque a gente vai fazer dois binóculos. A gente vai precisar da cola quente. A gente vai precisar da tesoura. E a gente vai precisar desse barbantinho aqui. E vamos precisar da tesoura também. Então vamos lá? Primeiramente a gente vai pegar esse rolinho e vamos cortar. Tamanho igual, tá bom? Então você mede mais ou menos no meio. Você pode medir, porque esse aqui vai ficar um pouquinho maior. Mas pega no meio. Pra ajudar, você aperta assim, bem no meinho, tá vendo? Ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Aí você corta. Lembrando que criança não pode, né? Se for manusear, a criança tem que ser com tesoura sem ponta. E criança já em idade escolar que pode mexer. Mas é bom o professor ou pai tá auxiliando. Você deixa mais ou menos no mesmo tamanho. Mais ou menos não, tem que ficar no mesmo tamanho. E agora a gente vai escolher. Eu vou escolher o vermelho pra esse binóculo, tá? Então você pega o EVA e você coloca o rolinho e mede. Faz mais ou menos o contorno do rolinho. Você já vai ter uma ideia. Corta o EVA. Não tem problema se passar um pouco, que depois você acerta. Na lateral a mesma coisa. Ó, saiu um pouco torto, tá vendo? Mas não tem problema. Porque agora é a hora que você vai acertar. Você pega a parte retinha do EVA, ponta com ponta. E acerta as pontas. Na lateral. E em cima. Você pega a medida que você fez. Pra te facilitar, ó. O outro corte. O EVA é bem fácil de cortar. E agora você acerta. Dobra. Ponta com ponta. Pega o ruminho. Mede direitinho. Tá sobrando um pouquinho, ó. Mas agora é só você vir. Tesouro. Pronto. Aí é só passar cola quente. E aí é só passar cola quente. E aí é só você vir. Tem cuidado. Se precisar cortar a ribada, não tem problema, você vai ajustando. Você faz a mesma coisa com o outro. E aí, você vai pegar a cola quente e vai unir. Só que aqui a gente vai precisar fazer um... Só por aqui. E com um dedinho um pouquinho maior que o outro. Então, é a hora da gente acertar antes de unir os dois. Não tem problema. Pronto, agora tá certinho. Aí, você vai por um pouquinho, de um lado, um pouquinho... Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. Você vai pegar um pedaço de barbante. É pra colocar no pescoço. Então, daí você mede mais ou menos o pescoço da criança, né? Pra não ficar desconfortável. Também não muito grande. Aí, você vai pegar. Coloca aqui na lateral. Deixa eu escolher uma cor. Acho que eu vou escolher o amarelo. Vou pegar o amarelo. Você vai cortar duas fitas de mais ou menos dois centímetros. Um centímetro e meio, dois centímetros. Duas faixas. Não sei se esse tamanho é o suficiente. Olha, ele ficou pequeno. Não tem problema. A gente pega um ou outro. Um. Essa lateral aqui vai dar. Então, você pega a lateral. Gosto de pegar nas pontas, porque ela tá retinha, tá vendo? Você não tem que ficar acertando. Um, dois centímetros. Um, dois centímetros. Beleza. E essa é um pouquinho mais grossa. Perfeito. Deixa eu soltar aqui. Você passa a cola quente. Você vai passando aos poucos, pra não... Estrava-za. Estrava-za. Agora, o barbante. Você vai colar aqui na lateral. Junto com essa parte. Tá bom? Então, eu vou colocar a cola. Você ajusta direitinho pra ele não soltar e continua colando. Esse acerto aqui atrás. Agora a gente vai fazer o acabamento do nosso binóculo. Um pedacinho de EVA azul e você pode cortar um retângulo. Um pedacinho de EVA azul e você pode cortar um retângulo. Prontinho. Tá pronto o nosso binóculo. A criançada adora e vai se divertir bastante. Gente, eu tive uma ideia. Vamos fazer um carrinho com rolinho de papel higiênico? Eu não sei fazer, mas nós vamos fazer agora juntos. Tá bom? Então vamos lá. Desafio, hein? A gente vai precisar de EVA, rolinho de papel higiênico e cola quente, tesoura. E vamos lá. Eu vou cortar as rodinhas aqui. Eu já cortei algumas. Já cortei algumas e vou fazer só o moldezinho pra... Vamos tentar fazer um carrinho de corrida. Vamos ver se vai dar certo. Vai precisar de quatro bolinhas pretas pra fazer a roda. Um pedaço de EVA branco. Pra fazer o complemento das rodas. Então você faz umas bolinhas menores que a preta, tá? Quatro. Um pouquinho menor. Ó. Aí você vai colar a bolinha preta. A branquinha preta. A branquinha preta. Pra fazer a roda. Certo? Agora a gente vai cortar um EVA. Vamos fazer um carro vermelho da Ferrari. Vamos tentar fazer um carro de corrida bem legal. Medir o EVA. Colou. Cortou. Colou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma tampinha aqui, pro fundo do carro. Pega o palito de churrasco mesmo e você só marca o EVA com o fundo do rolinho, tá vendo? Marcou, porque ele vai fazer o fundo direitinho. Ele vai ficar marcado, ó. Vem com a tesoura. Passa a cola quente. Tampou fundo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Marcou fundo. Vamos lá. Não tem problema se passar, tá? Depois a gente vem com a tesoura e corta as barbinhas. É importante colar. E a gente vai pegar a tesoura e cortar as barbas. Vamos lá. 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 o carro de diversas formas, a gente pode fazer um raio preto, tentar fazer um raio aqui. O carro de diversas formas, a gente pode fazer um raio preto. Deixa eu ver. Vem. É isso, gente. É a base de um carro. Aí, a imaginação, o céu é o limite. A gente pode pegar daí, fazer um caminhão, fazer um carro de corrida, mas a base é bem simples de fazer, dá para fazer com material em casa e não gastar nada. Então, pessoal, finalizando o nosso trabalho com brinquedos, com material reciclado, a gente está encerrando esse vídeo. Foi muito legal fazer esse projeto com vocês. E só para a gente repassar e falar para vocês que tem várias formas de usar a criatividade. Aqui estão os cachorrinhos que a gente fez. Mas você pode usar, eu usei EVA para fazer olhinho, mas você pode colocar olhinhos divertidos, pode colocar bolinhas para fazer um dálmata, pode colocar o barbante e fazer dele um fantoche. Pode fazer de diversas formas. Os binóculos também a gente fez aqui dois exemplos. Um com rolinho de papel higiênico, o outro com rolo de papel toalha. Você vê que um é mais gordinho, mas tem vários modelos. Você pode colocar na lateral. Enfim, a gente também fez o desafio relâmpago, que foi o nosso carrinho, a base de um carrinho. E só para mostrar para vocês que dá para fazer, sim, brinquedos com material reciclável. Muito obrigada. E também toda a equipe, queria falar para vocês que a gente está respeitando o distanciamento social. Eu não estou de máscara, mas a gente está aqui, toda a equipe, respeitando o distanciamento com álcool. Enfim, tudo certinho. Muito obrigada. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Olha quanta coisa que fizeram com o material do lixo. Eita, gente criativa. Não pode falar bem, não, senão vem o coronavírus. Estou doida para encontrar alguém que fala que eu não uso máscara. Está vendo minha máscara? Está vendo? Aqui, ó. Peguei emprestada do cinegrafista. Ai, ai, ai. Está acabando a gasolina. Com o preço que está. Minha cabeça. O que a minha cabeça está fazendo ali? Vou aproveitar que não tem ninguém olhando. Vou tomar um banho. Deixa eu tirar. Essa máscara me cansa. Esses brinquedinhos. Esse brinco. Aqui, ó. Está vendo aqui? A minha dona. A minha criadora comprou em uma loja cara achando que era bom. A gobona quebrou rapidinho. E lá vamos nós. E eu não vejo a hora de tomar um banho. É difícil andar disfarçada, hein? Mas se alguém contar por aí. Olha o brinco. Se alguém contar por aí o meu segredo. Eu nego. Cuidado com o coronavírus, hein? Usa máscara. Ai, cinegrafista. Obrigado por me emprestar a máscara, hein? Ai, ai, ai. Eu não vejo a hora de um banho. Ufa. Ui, ui. Me lava, me lava, me lava. Se alguém contar que eu sou um sapato velho, vai se ver comigo, hein? Vou transformar num sapo. Ai, ai, ai. Vai lá, cabelo velho. Ui, ui. Minha cabeça aqui, ó. Viu? O que está olhando? Ei, é hora do banho. Para de me olhar. Ei, ei. Hum, isso não tem graça. Eu vou te transformar num sapo. Vem aqui, meu cabelinho. Vem aqui, meu cabelinho. Nha. Tchau. Tchau.